Não foi um ataque de hacker, foi um funcionário de uma prestadora de serviço e com acesso ao aplicativo que trocou os nomes dos restaurantes listados no iFood. A afirmação veio da própria empresa que fez questão de ressaltar que dados de meios de pagamentos e também dos clientes estão seguros, assim como a base de dados dos clientes e dos entregadores. Eu sou a Luciana Livreiro, te dou as boas-vindas ao meu canal. Inscreva-se, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e deixa aqui também a sua opinião sobre essa história aqui nos comentários. O iFood virou notícia na noite de terça-feira, finalzinho do feriado de finados, quando os nomes de alguns restaurantes e lanchonetes foram trocados por mensagens contra a vacina, o ex-presidente Lula e a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Esses prints que você vê aí mostram as mensagens inseridas no lugar dos nomes dos estabelecimentos. São várias, repetindo Lula Ladrão, Vacina Mata, Marielle Franco Peneira e Bolsonaro 2022. O aplicativo explicou depois nas redes sociais que 6% dos estabelecimentos cadastrados tiveram os nomes alterados. Esclareceu ainda em uma nota que o incidente foi causado por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento, que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma e que o fez de forma indevida. O acesso da prestadora de serviço foi interrompido ainda, segundo o iFood. Bom, agora, no mínimo, alguém vai perder o emprego. Só que pode ser pior do que isso. A tal da empresa prestadora de serviço e todos os seus funcionários podem perder o contrato com o iFood e, consequentemente, seus empregos também. Mas por que esse ataque contra o iFood? Por que essas mensagens de ódio contra uma vereadora assassinada? Por que mensagens contra a vacina? Há quem esteja fazendo uma ligação entre o ocorrido e uma polêmica recente envolvendo o iFood e o youtuber Monark, do Flow Podcast. Há alguns dias, o iFood cancelou o patrocínio do podcast depois que Monark questionou nas redes se ter uma opinião racista era crime. O youtuber queria defender a liberdade de expressão de uma opinião, mesmo que racista. Alegando que o crime se restringe à ação e não à opinião. Mas ele foi duramente criticado e esclarecido de que, sim, emitir publicamente uma opinião racista é, no mínimo, crime de injúria racial. Depois disso, o iFood anunciou o fim do patrocínio. E agora há quem acredite que esse ataque seja uma revanche, uma vingança de algum radical que apoie discursos de ódio, discursos raciais, discursos radicais e que seja alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Teve até meme sugerindo que o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, acusado de ser o chefe do gabinete do ódio, está por trás da ação contra o iFood. Será? O que você acha que motivou tudo isso? É a favor da retirada do patrocínio pelo iFood? Fique por dentro e participe com a sua opinião. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Muito obrigada desde já e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho